Fala pessoal, beleza? Data e horário dos jogos aí, Basquete Masculino, Olimpíadas 2024. Vou passar aqui rapidinho pra vocês, só antes, como sempre, por gentileza, aquele like, comenta aí abaixo qual que é a sua expectativa, o Brasil que tá retornando aí, após ter ficado aí, acho que umas duas, oito anos fora das Olimpíadas, no Basquete Masculino, algo assim mais ou menos, faz um tempinho que não participa. Agora, teremos aí então a estreia no dia 27, sexta-feira, não, sábado, sábado, ao meio-dia 15, contra os donos da casa. O Brasil tá no grupo B, dois se classificam e os dois melhores terceiros lugares aí dos três grupos, tá? Então, Brasil e França, no dia 27, sábado, meio-dia 15, essa é a estreia. Depois, terça-feira, dia 30, contra os atuais campeões mundiais, a Alemanha, quatro horas da tarde, terça-feira, dia 30, isso tudo horário de Brasília, tá? E, pra finalizar a fase de grupos, vai pegar aí o Japão, na sexta-feira, dia 2 de agosto. Dia 2 de agosto, aí já é seis horas da manhã. Então, é meio-dia e 15, no dia 27, contra a França. Depois, dia 30, na terça-feira, às quatro horas da tarde, e finalizando às seis horas da manhã, contra o Japão, no dia 2 de agosto. Então, é isso. Valeu, aquele abraço, até a próxima!